13 viaturas foram assaltadas na cidade do Porto. A PSP deteve dois suspeitos. Os assaltos ocorreram na quarta-feira. Dois homens de 30 e 37 anos acabaram por ser detidos pela PSP depois de furtarem viaturas no Porto. Os suspeitos foram interceptados pelos agentes da Polícia de Segurança Pública quando assaltavam uma viatura aqui na rua Doutor Manuel Laranjeira. Depois cometeram mais furtos na rua do Aval de Cima. Os indivíduos resistiram às detenções e já na esquadra do Bom Pastor partiram o vidro de uma das portas. Filipe Silva foi uma das vítimas dos ladrões. No meu caso não tinha nada, nenhum pertence valioso, nada demais. Simplesmente foi o dano no vidro. A esposa até então escutou alguns barulhos. Não imaginávamos que seria isso. A vítima diz que esta é uma zona tranquila. Fiquei assustado, por sinal, porque é uma zona bem tranquila. Nunca tinha ouvido falar nada. Mas, infelizmente, essas pessoas... Ocorreu-se vandalismo. Tomara que vão preso. Enfim, tomas medidas cabíveis. Os indivíduos aguardam agora serem ouvidos por um juiz de instrução criminal. Entretanto, a dupla saiu em liberdade, mas fica obrigada a apresentações bissemanais às autoridades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho